Cê quer putaria né ô filha da puta, agora é só putaria Com uma com duas, nóis gosta de três É que o João tá guloso e vai comer todas vocês É piranha, cachorra, menina, busaca E quanto mais eu coloco, mais ela fala não para Ô Luquinha seu filha da puta, aparece aqui que aí você me dá uma visão caralho Não para, não para, gostosa do caralho Não para, não para, gostosa do caralho Então avisa as colegas que eu tô dando trabalho É com uma com duas, nóis gosta de três É que o João tá guloso e vai comer todas vocês Agora é só putaria Com uma com duas, nóis gosta de três É que o João tá guloso e vai comer todas vocês É piranha, cachorra, menina, busaca E quanto mais eu coloco, mais ela fala não para Ô Luquinha seu filha da puta, aparece aqui que aí você me dá uma visão caralho Não para, não para, gostosa do caralho Não para, não para, gostosa do caralho Então avisa as colegas que eu tô dando trabalho É com uma com duas, nóis gosta de três É que o João tá guloso e vai comer todas vocês É que o João tá guloso e vai comer todas vocês